Controle o Capture One com o X-Touch Mini da Behringer Olá, galera da internet. Bem-vindos ao JamilGeral. Eu sou o Jamil Silva e nesse episódio de hoje vou mostrar como controlar o Capture One com o X-Touch Mini da Behringer. Muitas pessoas já usam o controlador MIDI com Lightroom e quem usa sabe como esse aparelho facilita o processo de edição. Eu não uso mais o Lightroom para editar minhas fotos, mas quando usava, eu usava esse controlador MIDI e posso lhe dizer que com certeza a edição era bem mais rápida e prática. Eu sentia muita falta de usar um controlador desse tipo no Capture One. Existem alguns modelos próprios para o Capture One, só que eles são muito caros. Esse modelo que estou usando é bem mais barato e é fácil de encontrar. Mas antes de irmos para o tutorial, gostaria de divulgar os meus dois cursos que estão à venda no site da Udemy. O primeiro é um curso novo que acabei de publicar chamado Melhorando a Iluminação de Fotos com Photoshop. Esse é um curso desenvolvido especialmente para quem não sabe nada do Photoshop, mas que gostaria de aprender esse poderoso programa para retocar suas fotos. Dê uma conferida no curso. Tenho certeza de que você vai gostar muito. O meu outro curso é Introdução ao Capture One, que está bem cotado no site. Muitas pessoas já compraram e deram uma boa avaliação ao curso. Se você quer saber um pouco mais sobre o Capture One, eu indico esse curso. Apesar dele ser um curso introdutório, você verá que ele abrange bem mais do que uma introdução a um dos melhores programas de edição de fotos do mundo. Se quiser dar uma olhada nos cursos, vou deixar os links na descrição do vídeo. Caso adquira algum dos cursos, você estará apoiando o canal. Você também poderá apoiar o canal compartilhando, assinando e dando um like no vídeo. Vamos ao tutorial. Limitações Para começar, é preciso dizer que existem algumas limitações no uso do aparelho para controlar as ferramentas do Capture One. Você só conseguirá controlar as ferramentas que estão listadas dentro dos atalhos. Qualquer ferramenta que você puder usar um atalho, poderá ser controlada pelo X-Touch Mini. Inclusive, o uso do pincel para alterar o seu tamanho, a sua suavidade, opacidade e fluxo. Basta ir em Edit, Edit Keyboard Shortcuts e Other para ter acesso à lista completa de ferramentas que poderão ser usadas. O uso do controlador é um pouco diferente do que acontece no Lightroom. No Lightroom, você consegue controlar quase todas as funções do programa. Pelo menos na época em que eu usava o Lightroom, eu conseguia controlar todas as funções do Lightroom no X-Touch. E isso não acontece com o Capture One. Mas, essa limitação do uso de todas as ferramentas não é de toda ruim. Isso porque o processo de edição de fotos no Capture One é bem mais eficiente do que no Lightroom, motivo pelo qual eu mudei de programa. O que eu faço é justamente sincronizar as edições das fotos tiradas nas mesmas condições de iluminação. E depois de tudo terminado, eu faço uma revisão geral em todas as fotos, fazendo pequenos ajustes, justamente com as ferramentas que incluí no X-Touch. Dessa forma, o uso do controlador se torna muito versátil e prático. O software É preciso usar um software para que você possa controlar o Capture One com o X-Touch. O software que eu usei para mapear as ferramentas do Capture One no X-Touch Mini foi o BOM MIDI Translator. No site do software, você encontra a versão Pro e a clássica. A versão Pro serve para o Windows e Mac, porém, ela se limita a funcionar apenas 20 minutos. Você poderá usar o programa quantas vezes quiser, porém, por apenas 20 minutos. Se você não quer comprar o programa, basta fechá-lo quando completar os 20 minutos e abri-lo novamente. Já a versão clássica não tem essa limitação. Ela é recomendável se você não quer comprar o programa. Contudo, ela funciona apenas com o Windows. Ela é mais limitada do que a versão Pro, mas para a função de controlar as ferramentas do Capture One usando o X-Touch, ela serve perfeitamente. Então, se você usa o sistema operacional Windows e não quer comprar o programa, eu recomendo a versão clássica. Usando o software. Usar o programa é muito simples. Contudo, é preciso ter atenção na hora de colocar os comandos. Essa é a parte chata do procedimento, porque requer muita atenção para não errar. Vá em MIDI e escolha o controlador. Se o nome do seu controlador não estiver listado aqui, então ele não é compatível. Mas esse programa aceita vários modelos. Depois, vá em MIDI Out e clique no nome do seu controlador MIDI. Existem dois blocos de ferramentas. O bloco da esquerda corresponde ao campo Preset. O bloco da direita corresponde às ações que serão criadas. Clique no sinal de mais no bloco da esquerda para criar um Preset e no meio Capture One. Porque ele será usado com essa finalidade. O que é interessante é que você poderá usar esse programa para controlar outros programas ou jogos e minimizar o uso de ações complexas e ou repetitivas. No sinal de mais do bloco direito, clique para criar uma ação. Vou nomeá-la Exposure App e ela será usada como exemplo para aumentar a exposição da foto. Clique no sinal de mais novamente para criar outra ação para reduzir a exposição. Vou nomeá-la Exposure Down. Acima da barra, temos Name para o nome da ação. Incoming Trigger é a tela ou botão que será usado no aparelho. Outgoing Action será a tecla de atalho usada para alterar a ferramenta de edição no Capture One. Dê dois cliques para chamar a aba de edição. Options é a parte do nome da ação e se ela está ativa ou não. Incoming será a aba que vai registrar o movimento de um dos botões do aparelho MIDI. Você marca a opção de Capture MIDI e movimenta o botão do aparelho que escolher para a função. A aba Outgoing receberá a tecla de atalho do Capture One. Clique no menu Dropdown e escolha Key Stroke Emulation. Clique dentro do retângulo do Key Press or Sequence e digite a tecla de atalho correspondente. Quando terminar, escolha Apply para que o programa registre os comandos. Procedimento Antes de começar a mapear todo o seu programa, é melhor você planejar para não perder o seu trabalho e tempo. Eu sugiro listar o que você quer mapear. No meu caso, vou mapear as seguintes ferramentas. São 11 ferramentas. Se eu usar um botão do X-Touch para controlar cada ferramenta, por exemplo, um mesmo botão irá aumentar e reduzir a exposição. Então, vou precisar de 11 botões, no total. Se eu usar dois botões, um para aumentar e o outro para reduzir a exposição, por exemplo, vou precisar de 22. Anotar as teclas de atalho Ao passo que você for usando as teclas de atalho, sugiro anotá-las em lugar seguro, porque você poderá precisar delas depois, caso queira usá-las em outro computador ou quando o programa for atualizado. Uma atualização poderá alterar algumas teclas de atalho. Criar uma lista de atalhos específicas no Capture One Eu sugiro que crie uma lista de atalho no Capture One especificamente para esse fim, para que você não altere os atalhos padrão. Para criar os atalhos específicos para o X-Touch, vá em Edit Edit Keyboard Shortcuts Clique no sinal de Mais Nomeie o novo grupo de atalhos e pressione OK Salvar área de trabalho na ordem do uso do X-Touch Mini Outra sugestão que faço é salvar uma área de trabalho específica para o X-Touch Mini para facilitar na hora de usar os botões Se você salvar a área de trabalho na ordem dos botões do aparelho, ficará mais fácil de lembrar qual botão faz o que Como você já anotou as ferramentas do Capture One que quer mapear, organize a área de trabalho na ordem em que vai usar no aparelho. Deixe as abas abertas e retire as que você não precisa. Assim que terminar, vá em Windows Save Workspace Nomeie a sua área de trabalho e escolha Save Não se preocupe, você poderá alterar essa área de trabalho no futuro, visto que quando for usando o aparelho, você vai querer fazer ajustes para melhorar o uso do controlador MIDI com o Capture One. Basta ir novamente em Windows Workspace Save Workspace Clique no menu Dropdown Escolha o nome que você salvou anteriormente Clique em Save e Yes para substituí-lo Antes de mapear o controlador Antes de você mapear o controlador, é preciso decidir se irá usar uma ou duas teclas para cada função e eu vou te mostrar o motivo Usando a mesma tecla Você move o botão para uma direção para aumentar a exposição e move o mesmo botão para outra direção para reduzir a exposição Ao usar a mesma tecla, o aparelho precisa atingir o limite máximo do botão Eu não achei isso muito prático, porque para fazer pequenos ajustes, você precisa mover o botão até o seu limite máximo e se quiser ajustar ao contrário, precisará mover o botão para o seu limite mínimo Quando estiver aumentando a exposição, por exemplo, e precisar reduzir um pouco, precisará dar a volta total no controle E para pequenos ajustes, você terá que rodar bastante o controle Por isso, eu sugiro as duas opções a seguir Opção 1 Usar a mesma tecla E como o botão também pode ser pressionado, eu giro o botão para um lado para reduzir ou aumentar a exposição, por exemplo e aperto no mesmo botão para aumentar ou reduzir Essa é uma forma muito prática que vai economizar o uso dos botões do aparelho Opção 2 Usar dois botões Um para aumentar a exposição, por exemplo, e o outro para reduzir Essa opção também é muito boa, mas ela vai usar muitos botões do aparelho Por isso, que ao listar os itens a serem mapeados, eu disse que poderia gastar o dobro No meu caso são 11 ferramentas, então eu precisaria de 22 botões Como o aparelho tem muitos botões, já que você poderá usar o layer A e também o layer B Talvez você poderá usar essa opção Eu prefiro essa opção do clique O clique é muito barulhento, mas é você quem decide Mapeando o controlador Vamos agora inserir os comandos É claro que vou fazer isso apenas com um deles, porque esse procedimento é demorado Sugiro seguir a seguinte ordem Gravar o movimento do botão no X-Touch Inserir a tecla de atalho Testar o comando no Capture One Vou usar a opção de usar o mesmo botão com o clique Dê dois cliques no Exposure App Na aba Incoming, clique na opção para gravar o movimento do botão do aparelho MIDI Vou mover o controle até atingir o limite, que é o número 127 Se fosse o contrário, seria o número 0 Na aba Outgoing, clique no menu drop-down e escolha Key Stroke Emulation Clique dentro do retângulo e pressione as teclas de atalho correspondentes para aumentar a exposição Clique em Apply Para o programa registrar os comandos Vá para o Capture One e movimenta o botão do X-Touch até o seu máximo para ver se ele vai aumentar a exposição da foto Se deu certo, volte ao programa e clique em Close Se não deu certo, você deve ter usado um botão diferente ou uma tecla de atalho diferente Repita o procedimento Com teclas de atalho mais complexas, é muito comum isso acontecer Ao inserir as teclas de atalho no campo Outcoming, você consegue resolver o problema Por isso, é importante ir testando um por um Dê dois cliques em Exposure Down Na aba Incoming, marque a opção Capture MIDI e dê alguns cliques no botão do aparelho No meu caso, um clique não foi suficiente Ao registrar apenas um clique, eu precisei dar dois cliques para fazer uma mudança do comando Na aba Outcoming, no menu Drop Down, escolha Key Stroke Emulation Clique dentro do retângulo e pressione as teclas de atalho correspondentes para reduzir a exposição Clique em Apply Vá para o Capture One e dê alguns cliques para ver se a exposição da foto está sendo reduzida Teste usando os dois controles Tente aumentar e reduzir a exposição da foto usando os comandos criados Se tiver dado certo, indique que você inseriu corretamente os comandos Agora, basta ir fazendo o mesmo procedimento para todas as ferramentas que você quiser mapear Não se esqueça de salvar o seu trabalho Compensa usar o controlador? A questão importante é Compensa usar o controlador MIDI? Essa é uma questão bem pessoal Na mesa do computador já tem o mouse, teclado e geralmente uma mesa digitalizadora Com esse aparelho, você teria mais um espaço ocupado É possível usar vários dos atalhos usando o teclado e a própria mesa digitalizadora Mas, se o espaço não for o problema, esse aparelho é interessante para se fazer os ajustes finais do jeito que faço É claro que o preço é um grande peso na decisão de compra Se for para gastar muito, eu acho que não valeria a pena Como é o caso de um certo aparelho que se encontra à venda no mercado E que foi feito especificamente para controlar o Capture One Ele é bem caro e não valeria a pena o investimento O Capture One é um programa que simplifica bastante a edição Se fosse para o Lightroom, talvez eu compraria Dependendo do preço No caso desse controlador MIDI, como ele é pequeno e não é tão caro Talvez valha o investimento Conte para nós como é a sua experiência com o controlador MIDI e o Capture One Você usa algum? Tentou fazer o que eu ensinei aqui? Deu certo? Achou que vale a pena? O seu feedback vai enriquecer bastante esse vídeo E se gostou, não se esqueça de ajudar o canal Assinando, compartilhando e marcando o like Vejo você no próximo episódio Bye, bye